Carolina Casey, salvo por um rec, é nóis viventes. Percebo as prisões, tempos nebulosos e cheios de ilusões, e esse mundão ainda contra a mão, bicho, errei a descida do busão, mas não tem problema não, minhas votos que já dei, já errei, dos que eu verdadeiro senti, e sorri, e cantar, pra todos os males espantar, tomar minha bênção, te peço licença, e seguir meu caminho, não sigo sozinha, não quero ignorância nem rancor pra minha vida, fazer minhas lições e entornar as minhas linhas, se essa é sua rima, da força que eu tiro, agradeço mãezinha que me guia, essa mente, esse corpo, não é só esboço, tem memória, é passado. Então deixe de contar uma história completamente torta, graças a Deus minha mãe me deu tocastão agora, pai, eu não sei não, mas deixe de passar a visão de tantas carolinas que me saibam, uma já dizia, resista a sua escrita, ela tem poder, então eu vou explanar é tudo, porque ainda tô correndo, ainda vivendo, pra contar aquilo tudo que se passa aqui dentro, agora você acha que eu tô perdendo tempo? Entre becuziva e elas, entre becuziva e elas, zona nóis, pulmão nóis, pronte a guerra, entre becuziva e elas, entre becuziva e elas, se não sabe, que te pega, por favor, não vem da treva.